Fala aí galerinha do canal JafonTV no YouTube, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal e nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de reality show pra vocês, mas antes de começar o vídeo galera peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem seu like ouçam o like e a sua inscrição, ajuda bastante o canal JafonTV e vamos tentar pegar 80 mil inscritos esse ano de 2024, conto com a ajuda de vocês e agora sem enrolação vamos para o vídeo galera o paredão dessa semana está sendo formado por Davi, Lady Ellen, Matheus e MC Bean confira como foi o áudio do discurso Adel Schmidt para a eliminação da Lady Ellen crédito do vídeo, Grupo Globo, crédito do vídeo, Grupo Globo estamos de volta já com o resultado do paredão, bora lá muito bem, chegou a hora quando eu terminar seremos 10 chegaremos ao famoso top 10 e como você tinha tudo pra chegar nesse top 10 você foi a primeiríssima pessoa a despertar a simpatia do público foi quem largou na frente ganhando seguidores nas redes sociais era natural que isso acontecesse você tem história você desperta esse sentimento, você tem carisma e aí você se entregou ao jogo com a sua coragem a sua personalidade tudo aquilo que te ajuda na vida aqui fora te ajudou a ir longe ainda com uma imagem forte você é aquele jogador que quando se senta na mesa de pôquer os adversários preferem não partir pro confronto direto põe respeito os adversários nem testam pra ver se aquele jogador tá com cartas boas ou não e assim ele vai puxando as fichas e seguindo vivo na mesa adversários vão caindo e ele segue sem nenhum arranhão mas você sabe que o público que tá assistindo a esse jogo avalia cada movimento seu no pôquer do BBB você joga mas quem dá as cartas é o público o público é que diz se você vai jogar com um par de ases na mão ou com um dois de paus e um sete de ouros se o seu estilo de jogo não agradou se você não agiu da maneira que as pessoas esperavam sendo isso justo ou não as coisas vão ficando difíceis aí você vê a oportunidade de deixar sua marca no BBB ótimo todo mundo deveria querer deixar a própria marca né mas de que forma? de repente você se vê num momento decisivo a hora do ou vai ou racha ou você dobra sua quantidade de fichas ou perde logo tudo era um momento em que você precisava ficar tranquilo mas aquele par de valetes parecia tão favorável você achou que era o momento se afobou e disse all in botou todas as fichas no centro da mesa ou eu me torno o mais forte daqui ou vou embora você esqueceu o quanto esse par de valetes pode ser traiçoeiro de quantas formas essa sua mão pode ser derrotada por todas as suas qualidades por toda a sua história a pessoa que sai hoje merece atravessar oceanos mas no BBB naufragou na piscina quem sai hoje é você gente quando ele falou sabe o que eu sabia fala galerinha vocês gostaram do vídeo? deixe abaixo nos comentários o que você achou e comente aí vocês gostaram do discurso Adel Schmidt na eliminação dessa semana? comente aí eu estrelhando todos os comentários e respondendo e não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like usa o like e a sua inscrição ajuda bastante o canal Jafão TV e vamos tentar pegar 80 mil inscritos esse ano de 2024 conto com a ajuda de vocês e até o próximo vídeo tchau, obrigado